Música Bom dia a todos. Eu vou mostrar para vocês uma pesquisa que se intitula O uso de um sistema vegetal para a produção de uma vacina contra a dengue. Então, eu vou mostrar um pouco sobre a magia do feijão. Então, quem diria que o nosso feijão, dos contos de fadas da nossa infância Um dia pudesse se tornar objeto de pesquisa que hoje eu trabalho. Primeiro, nós da Universidade Estadual do Ceará, um grupo de pesquisadores, sonhadores Estamos demonstrando que o feijão de corda, a nossa vignungiculata Pode ser um grande aliado no combate à dengue. Como? Se tornando uma fábrica de proteínas que são imunogenicamente ativas Para imunizar a população contra a dengue. Então, por que a dengue? Porque a dengue é uma doença virótica que infecta de 50 a 100 milhões de pessoas em todo o mundo. E dessas pessoas, dentre estas, 550 mil necessitam de internação em hospitais E destes, 20 mil morrem a cada ano. Ou seja, nós estamos vivenciando uma guerra contra um inimigo silencioso Que é um mosquito e estamos perdendo. Então, hoje, o Brasil é líder em número de dengue no mundo. Ele é o líder absoluto na América Latina. Ele detém 60% dos casos de dengue e o mais grave, o Brasil também é o campeão de casos graves Como dengue, hemorragia e complicações. E o Ceará? No Ceará, nós estamos convivendo com uma epidemia de dengue desde 1986. Ou seja, nós temos quase 30 anos de dengue no estado do Ceará. E cada ano vem aumentando. Às vezes, muda um pouco devido aos fatores climáticos, mas sempre nós temos epidemia. Nós vivemos, convivemos em uma área endêmica contra a dengue. Então, vocês podem observar que os números dos casos de dengue que vêm desde 2009 E hoje, nós temos os dados que até abril nós já estamos com 17.205 casos de dengue no Ceará. Ou seja, nós estamos vivendo uma guerra. Então, por que se tentar uma vacina contra a dengue? Então, essas iniciativas para produzir uma vacina contra a dengue já vêm há mais ou menos 50 anos. A Organização Mundial de Saúde, desde a década de 70, incentiva a produção de vacina contra a dengue. Mas, por que então que os pesquisadores não conseguiram até hoje? Na minha opinião, eles têm utilizado técnicas convencionais que não funcionam para a dengue. Quais são essas técnicas convencionais? Eles utilizam o vírus atenuado ou o vírus inativado ou utiliza produção em cultura de células ou produção em ovo de embriões de galinha. Se tudo isso não funcionou, então quais são os desafios que nós temos a vencer? Então, foi observando, prestando atenção, que nasceu este projeto. Então, quais são os obstáculos que os pesquisadores têm que vencer para conseguir produzir uma vacina contra a dengue? Primeiramente, temos que lembrar que a dengue é causada não por um vírus, mas por quatro sorotipos que são imunologicamente diferentes. São sorologicamente relacionados, mas eles são diferentes. Ou seja, a resposta de um não protege contra o outro. Logo, temos que ter uma vacina eficaz contra os quatro sorotipos, ou seja, uma vacina tetravalente. Então, por que então que os pesquisadores não conseguiram? É difícil juntar quatro vírus em uma única dose de vacina. Por que a resposta imunológica do organismo humano contra o vírus da dengue é complicada? Então, o vírus da dengue tem uma resposta imunopatológica, podemos dizer assim. Então, existem várias lacunas ainda a ser vencidas. Então, outra coisa, a vacina contra a dengue tem que ser uma vacina que dê uma proteção contra os quatro, tem que ser uma resposta duradoura. Então, ainda existem lacunas também com relação ao conhecimento da estrutura do vírus. Então, vejam só, se até agora se utiliza vírus completo, porque o vírus, para quem não é da área, ele é formado de uma capa proteica. Dentro daquela capa proteica tem o genoma do vírus, que pode ser o RNA ou o DNA. Então, esse genoma é quem vai, que é o responsável pela replicação do vírus e que vai levar as consequências à causa da doença. Então, são vários obstáculos que temos ainda para vencer. A resposta imunológica e patogenia, a possibilidade de mutações do vírus, falta de um modelo animal para se testar a vacina, a efetividade da vacina. É outro problema, porque o vírus da dengue só infecta primatas. Então, ou ele causa doença no homem, ele pode infectar macacos, mas os macacos não desenvolvem a doença. Eles apresentam parâmetros bioquímicos alterados, mas eles não desenvolvem a doença. Então, onde testar essa vacina para saber a eficácia? Não tem um animal que desenvolva a doença. Então, pensando em tudo isso, resolvemos modificar, pensar. Então, o que fazer, então, para produzir uma vacina contra a dengue? Então, nós pensamos, se todos esses métodos convencionais não funcionam, por que não tentarmos uma tecnologia nova, que nos leva à produção de uma vacina eficaz? Então, essa ideia já nasceu há muito tempo. Vários pesquisadores no mundo já procuram produzir vacinas em plantas. Por quê? Porque as plantas são altamente eficientes. As plantas têm um mecanismo de produção de proteínas, de síntese de proteínas, semelhante às nossas. Então, por que não utilizar as plantas, então, como um sistema de produção? Ou seja, transformar a planta em uma fábrica. Qual a vantagem que tem de fazer isso? Então, vejam só. Eu acho que as plantas são muito mais inteligentes do que nós. Embora elas ficam ali paradas, elas são muito mais capazes do que nós. Elas produzem seu próprio alimento, elas produzem também os nossos alimentos. Então, tudo que temos, são produzidos pelas plantas. Então, elas são sistemas perfeitos para serem utilizados em benefício da humanidade. Então, que vantagens são essas? O sistema vegetal, eu vou fugir de um laboratório. Eu vou evitar contaminação com outros patógenos. A planta, eu posso produzir em alta escala. A planta é um sistema limpo e, de tudo isso também, é um sistema de baixo custo. E, além disso, eu posso evitar a contaminação do meio ambiente. Porque, se produzir vacinas em culturas de células, em laboratório, utiliza-se antibióticos. Então, tudo isso está sendo evitado dentro desse sistema de produção de vacinas em plantas. Então, é novo aqui no Brasil, nós somos os primeiros a fazer isso. Mas, vários pesquisadores de diferentes partes do mundo, vêm tentando fazer, produzir vacina. Não para a dengue. Porque a dengue é um problema, é um problema mais nosso. Nós somos o campeão de dengue no mundo. Então, é um problema que nós temos que procurar a resolver. Então, como fazer uma planta produzir uma vacina contra a dengue? Então, ou seja, produzir proteínas do vírus da dengue. Então, para fazer isso, para transformar uma planta, para se tornar uma fábrica de proteínas, não só proteínas, hoje é possível você produzir outros fármacos nas plantas, outras substâncias biologicamente ativas nas plantas. Então, nós podemos utilizar as plantas para produzir fármacos em benefício da humanidade. Então, como fazer isso? Então, inicialmente, é quando eu falei do que o vírus da dengue, ele é formado por uma capa proteica, que tem um genoma, além disso, ele tem um envelope, que se chama proteína E. O vírus da dengue possui essa capa, acima da sua capa proteica, ele tem ainda um envelope. E este envelope, que ele utiliza para entrar na célula dos hospedeiros e causar a doença. Então, o que foi que nós fizemos? Nós colocamos as plantas para produzir este envelope. E juntamos, em uma só dose, as proteínas dos quatro sorotipos. Como foi que nós fizemos isso? Então, para fazer, para avançar desta maneira na pesquisa, nós contamos com a colaboração de um líder em produção de proteínas em plantas, que é o professor George Lomonosov, do Reino Unido. Então, ele prontamente nos ajudou a preparar esse vetor, que nos deu a capacidade de introduzir dentro da célula da planta os genes que expressam as proteínas do vírus da dengue. E a planta passou a produzir as proteínas do vírus da dengue. Então, uma menina me perguntou, mas a planta está com dengue? Sim, eu posso dizer que a planta está com dengue. A planta não está sentindo como se fosse um ser humano, mas ela está produzindo as proteínas do vírus da dengue. Então, o que nos dá a garantia que essas proteínas que estão aí são as proteínas do vírus da dengue? Então, tem vários testes. Nós testamos através de técnicas de PCR, nós testamos através da imunofluorescência, que se pode ver esses pontos luminosos dentro da planta, é o vírus da dengue. Então, nesses pontos luminosos, nós utilizamos anticorpos monoclonais contra a dengue. Se nós estamos detectando dengue na planta, porque a planta está produzindo os vírus da dengue. Então, até aí tudo bem. Mas o que fizemos para mostrar que essas proteínas podem funcionar como vacinas? Então, nós pegamos as folhas do feijão de corda e trituramos, purificamos as proteínas e imunizamos os animais. E os animais responderam com anticorpos que reconheceram especificamente os quatro sorotipos. Também pegamos soro de pacientes com dengue e fizemos o teste contra essas proteínas. Também essas proteínas foram reconhecidas pelos anticorpos dos soros dos pacientes com dengue. Então, por que duvidar que essas proteínas são imunogênicas e podem se tornar a primeira vacina produzida em feijão de corda em combate à dengue? Então, nós temos aqui um grande aliado para combater a dengue. Que, até o momento, infelizmente, o que tem feito contra a dengue é combater o mosquito vetor. Mas isso não tem resolvido, porque o mosquito... Embora em Fortaleza nós temos hoje dois vetores, que é o Hédes, o Opictus e o Egipte, e cada vez mais eles se tornam resistentes aos inseticidas que são utilizados, o Temerfos e outros inseticidas, o Peritróides, que eles utilizam. Então, eles estão cada vez mais resistentes. Então, nós podemos mostrar, nós mostramos que essas proteínas, elas foram imunogênicas, essas proteínas, elas produziram anticorpos que impediram totalmente a entrada do vírus na célula C636, que é a célula do mosquito, também testamos em células de macaco. Então, eu posso dizer que essas proteínas têm capacidade de se tornar uma vacina. Qual a vantagem, então, de produzir uma vacina contra a dengue? Qual a vantagem para a população? Então, a vantagem é que nós vamos combater uma doença que mata milhares de pessoas. A vantagem é que nós estamos trabalhando com um sistema ecologicamente correto. A outra vantagem é que, para nossa surpresa, nós observamos que essas proteínas são imunogênicas através da rota oral. Ou seja, essas proteínas podem se tornar uma vacina não invasiva. E, além disso, de baixo custo. Então, o que estamos esperando para desenvolver uma vacina eficaz contra a dengue? Então, o que estamos esperando? Essa pesquisa abriu perspectivas também para a produção de vacinas comestíveis. Então, vejam só. O que a planta precisa para produzir proteínas, para crescer? Precisa de luz, precisa do sol. E o que nós temos aqui no Ceará, com abundância no Brasil todo. Então, por que não utilizar o nosso feijão de corda para produzir essa vacina? Então, além disso, nós podemos tentar esse método com outras doenças, em outras plantas, fazer a vacina comestiva, usar o nosso mamão, usar culturas, frutas tropicais da nossa região. Então, seria um método perfeito para o Brasil. Então, nós temos inúmeras vantagens que nós podemos citar. Mas os meus 18 minutos já estão acabando. Muito obrigada. 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 Obrigada.